Não busque a aprovação de pessoas, mas busque a aprovação de Deus. Entenda uma coisa, você não precisa se espremer para caber num padrão que as pessoas dizem que você deve seguir. Não, você não precisa ser do jeito que eles querem, você precisa ser do jeito que Deus quer. Alguns vão olhar para a tua vida e vão dizer que é arrogância, vão dizer que é exagero, vão dizer que você quer parecer. Não vão entender as tuas renúncias, né? Mas se você for se preocupar com a opinião, se você for se preocupar em agradar a todos que estão ao seu redor, você não vai sair do lugar, não vai. Sabe por quê? Porque nessa vida nós nunca conseguiremos agradar a todos e está tudo bem. Sabe por quê? Porque nós só precisamos agradar a uma pessoa, que é o nosso Deus. Então o que eu digo para você é que se você for mudar, mude por causa dele. Se for para algum lugar, vá por causa dele, faça por causa dele, na direção dele, no padrão dele, no molde dele, naquilo que ele quer que você se torne, na direção que ele quer que você siga. Busque a aprovação dele. Em nome de Jesus, recebe essa palavra como confirmação para a tua vida.